Oi meninas e meninos também, tudo bom com vocês meus amores? Espero que sim e o vídeo de hoje é vídeo de resenha e a resenha de hoje é desse creme aqui da Soul Power, creme multifuncional ele serve como co-wash, pré-shampoo, condicionador e creme finalizador vocês me pediram muito pra estar testando algum produto da marca e eu vi esse creme na loja de cosméticos que eu sempre vou lá fazer umas comprinhas, então eu fiquei bem curiosa pra testar e essa marca tá ficando bem conhecida aí no mercado, muitas meninas falando que são maravilhosos os finalizadores e eu decidi comprar, testar e hoje eu vim resenhar pra vocês, então se você gosta de vídeo de resenha aproveita, já vai deixando o like e agora vamos lá conferir tudo primeiro vou estar lendo pra vocês a descrição do produto é um produto 100% liberado, não é testado em animais é um creme multifuncional que dá pra usar de várias formas, como eu já falei dá pra usar como co-wash, como pré-shampoo, condicionador, finalizador é um creme suave para dar maciez, brilho e hidratação aos cabelos ele contém manteiga de karité, depantenol, provitamina B5, vitamina E e aminoácidos ele serve para os graus de curvatura, do ondulado ao crespo, tá? modo de uso, aplique o produto mecha-mecha do comprimento às pontas desembaraçando os fios e em seguida amasse os cabelos com movimento de baixo para cima então é exatamente isso, tem 315ml então é essa descrição do produto agora eu vou deixar vocês como de costume com o passo a passo, a finalização como eu apliquei ele no cabelo, sempre faço fitagem e logo após vocês vão ver o resultado final do cabelo nem um dia eu revitalizei o cabelo, tá? é o cabelo sem revitalização, normal mesmo durmo de coque em breve vai sair um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço pra dormir esse coque que não amassa nada dos fios então é isso, fiquem aí com o passo a passo o passo a passo Amém. 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 Então meus amores, vocês viram aí o resultado. Gente, me surpreendeu por ser um creme multifuncional. A maioria dos cremes multifuncional que eu já usei são bem leves, bem leves mesmo. Mas esse, vocês vão ver aí a consistência agora. Ele não é um creme levinho, não. Ele também não é um creme super grosso, bem potente, também não, tá? Mas a consistência dele não é ralinha, não é fininha. É um pouquinho mais grossinho. Eu adorei a consistência dele. Super fácil de aplicar no cabelo. Desliza bem os fios. Agora vamos para o cheiro. Tem um cheirinho bem agradável. Bem cheirosinho mesmo. Eu amei o cheiro. No primeiro day after que o cheiro fica no cabelo, mas ao longo dos dias vai saindo, tá? Não é um cheiro forte que incomoda. O cheiro é bem agradável. Agora o preço. Eu paguei nele 21, foi 22 reais. Eu achei o preço um pouquinho salgado, comparado aos outros cremes do mercado, tá? Mas aí a gente vai saber se vale a pena ou não já já, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre esses day afters. Gente, vocês viram? Gente, eu me surpreendi muito, muito mesmo com os day afters. Por quê? O cabelo continua muito definido. Esse creme, mesmo sendo um creme multifuncional, que dá pra usar de várias formas, ele é um creme que define demais. Demais. Que sela os fios, deixa os cachos mega selados. Muito mesmo, vocês viram aí. Então os day afters, o cabelo continua muito definido. Ele dá um brilho no cabelo. O cabelo fica sedoso. Ele não fica aquele cabelo definido, pesado. Não, ele fica bem leve, bem macio mesmo, bem macio, de verdade. Não é um creme que deixa com aparência de oleoso, de pesado, não. Ele é um creme que define, dá brilho, deixa o cabelo mega seladinho, mas que deixa o cabelo ao mesmo tempo leve. Então, gente, é maravilhoso. E o que eu mais amei é que ao longo dos day afters, o cabelo não vai ficando ressecado. Você chega aí até o quarto, quinto day afters e o cabelo tá macio, com brilho definido. Então eu amei os day afters obtidos por esse creme. Adorei mesmo. Agora eu vou falar só um ponto negativo que eu achei desse produto, tá? O único ponto que eu não gostei dele é que durante os day afters, quando você pega assim no cabelo, eu tenho uma mania de mexer muito no cabelo, né? Então você pega uma mecha assim, você vai mexendo, ou você vai enrolando, você sente um pouquinho de resíduo, pouquinho, não é muito, tá? Nos dedos, meio que... eu não sei nem explicar pra vocês como é que é. Então eu não gosto muito disso. Mas fora isso, esse foi o único ponto negativo. Eu adorei, adorei mesmo esse creme. Então pra quem eu indico ele? Indico pras meninas que gostam de muita definição, cabelo mega definido, ele vale a pena sim. E pras meninas que gostam de um volumão, também vale a pena. Porque é só você fazer uma finalização mais bagunçadinha e vai definir também, mas vai deixar o seu cabelo mais solto, mais leve, mais volumoso. Vale cada centavo, porque você tem vários day afters. Se você precisar sair pra algum lugar, é só acordar de manhã, soltar o cabelo, e o cabelo tá maravilhoso, não precisa de revitalização. Amei demais. Então é isso, estou louca pra testar. A marca tem outros finalizadores que dizem que definem horrores. Então eu já quero testar outros, tá? Se você já usou algum produto da marca, tá usando e tá amando, se já usou esse creme também, me conta aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu vou amar saber, tá? É isso aí meus amores, amo todos vocês, obrigado pelo carinho. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e me acompanha lá no Instagram. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!